Michael and Carl's interpreting resources. Dialogue. Looking for an apartment. Briefing. A businessman named Mr. Brown has just moved to Beijing and is looking for a new house to rent. He is having a discussion with Mrs. Lu, a Mandarin-speaking real estate agent. End of briefing. Dialogue starts now. Hello, my name is Gary Brown. Nice to meet you. I've just moved to the area and I'm looking for an apartment to rent. I've been trolling through online classifieds, but haven't had much luck. So I've come here to ask you help. É um prazer conhecê-lo também, Sr. Brown. Então, em que parte de Pequim você gostaria de viver? Ah, sim. Eu conheço esse clube, muito popular entre estrangeiros. Aqui, veja este folheto. Ele lista todas as propriedades disponíveis atualmente em Shaoyang. Quantos quartos você gostaria? Você tem algum requisito especial? Sei que muitos estrangeiros não gostam de banheiro turco, certo? Veja na página 4, estão listadas informações sobre propriedades atualmente disponíveis na Guanguo Road. Há também uma tradução em inglês. Acho que qualquer um deles combina com você. O apartamento 14 na 522 Guanguo Road é particularmente espaçoso, e inclui uma grande varanda. Shaoyang é um distrito caro, com certeza, mas dê uma olhada nos 755. Apenas 2.200 Yuan, e foi recentemente renovado, até tem uma lareira. Tem ar-condicionado, academia e lavanderia, internet sem fio também está incluída. Isso não será um problema. Este prédio foi construído em 2001, e o elevador funciona 24 por 7. Isso mesmo, os inquilinos pagam por sua própria eletricidade, água e gás. Quanto ao calção, são 3 meses de aluguel mais 1 mês de depósito de segurança quando você assinar. Esta é uma prática padrão em toda a China. De qualquer forma, acho que este e o apartamento ao lado ficariam bem em você. Ambos têm cozinhas grandes com 4 queimadores de gás e um forno. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Brown, este tipo de instalação em Pequim é um achado raro. Ok, está tudo bem. Eu vou ser feliz para organizar uma inspeção para quando o seu aluno está livre. End of dialogue.